Oi Eu não pensei que você aprendeu de s**t Cavaco Fodeu, fodeu The Dev went down to Brasilia E transpire 5 Não dá, velho Vai Começa, começa com a moto Com o verde, eu acho Nossa Nossa F*** que pariu Nossa Di Instagram Nossa, carigasso Dá-me do ar oció É, agora nossa nave Nossa Você pegar um Star Power é muito. Ah, tem umas tiras, só que eu não consigo me dar as coisas. Nossa, caramba. Eu tô comendo qualquer coisa. Faço parte. Não dá. Nossa. Ah, claro. Olha isso. Muito rápido. Fica segurando a ovelha, que é uma coisa certa. Por acaso. Ah, menos a trilha para treinar. Fica. 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 A gente tá cagada, só pegar as partes lá. Calma, entre os dois, não vai dar. X3. Não, você tá nascido antes do começo, não peguei. Primeiro ponto a ser ligado, viu? Sem cagado, meu Deus! Nossa! 40. Já tá saindo de mim, hein? A Nascido faz um X, viu? Cadê? Eu só não peguei. Eu só não peguei. Eu só não peguei. Ah, você vê que você tá saindo de tudo, viu? Tem que ser. É verdade, assim, esse trick, olha. Assim, 20 minutos. Qual é a última nota? Não vejo. Ah! Seca! Só que use... Só que use... Só que use tá palavra, mano. Não, isso não é. Vem, não, vim, senhor. Yeah! Muito. O que é isso? por isso não tá sei lá tudo tem que rox não é impossível isso tira cá ó esse dois, ele e o Gabriel também fez falta lá no New Dreams sábado yeah baby nossa caralho bela porcentagem 100% é o mais pior